Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal, eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão, valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Nesse vídeo de hoje eu estarei reagindo a um vídeo lá do canal do Cronosfera, que vocês pediram bastante nos comentários, que é a respeito de animes de terror. O anime de terror que te tira o sono. Por isso eu estou falando dessa forma meio mais baixa, meio mais tenebrosa, meio mais nebulosa, para poder criar aqui um clima no canal, para que você fique até o final vendo esse vídeo comigo, e se você não ficar, você já sabe o que vai acontecer. Jumpscare! Então já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E reita já sabe o esquema, a Black Shark está ali para você beijar à vontade e continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, você pode nadar com o tenebroso tubarão. Vem brincar comigo, vem! Nossa enrolação sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu? Alexandre Mária E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Guto, você está assistindo a Cronosfera. E no vídeo de hoje... Você não é maconha não, né, Guto? É só fumaceiro aí, né? Vamos falar sobre o anime de terror de verdade. Roda a vinheta. Contos de terror são disseminados desde a antiguidade em todos os cantos do mundo. Na maioria das culturas tem a finalidade de passar lições de moral, principalmente para as crianças, através do medo, do desespero, de criar uma intenção de rejeitar aquele tipo de situação. Porém, os contos japoneses sempre parecem muito mais macabros e sinistros comparados aos nossos. Por isso, fui pesquisar e buscar mais informações sobre. E acabei chegando em Yamishibai. Um anime lançado em 2013, que é lançado até os dias de hoje, que tem seis temporadas. Cada uma delas tem três episódios com menos de cinco minutinhos. E Yamishibai correspondeu muito à expectativa de terror que otava, principalmente por conta do seu formato e da sua qualidade técnica. A estética de Yamishibai é um negócio totalmente diferenciado. A gente tem como se fosse um teatro do Kamishibai, certo? Aquele teatro de papel que as crianças observam enquanto o locutor conta algum tipo de história. Os personagens são como pedaços de papel caminhando pela tela enquanto o fundo fica fixo e os personagens conversam, interagem, sem ter fisicamente muitas alterações. A boca não se mexe, os braços se mexem só de vez em quando, tudo pra passar a ideia e a perspectiva de que você está assistindo a um conto, junto com o sentimento da sua imaginação. Quando você está acompanhando o conto de terror, sua cabeça começa a fazer algumas ligações no clima, no tom sinistro, e tudo isso faz com que o tom de Yamishibai seja perfeito. E mesmo com esse visual extremamente inverossímil pra gente, o terror e o medo que o anime passa é real. Cada episódio é totalmente independente quanto alguma lenda urbana ou algum mito de fantasmas japoneses. E por mais que alguns episódios sejam fraquinhos, no final do dia isso pesa e fica bastante aterrorizado. E isso por conta do terror ser totalmente diferente do que temos do lado de cada mundo. A diferenciação do estilo de terror japonês pro nosso ocidental se dá muito por conta da diferença da religião. O ocidente, predominantemente cristão, tem ideologias que muito diferem do pensamento japonês. E isso fica claro quando assistimos as grandes obras hollywoodianas de terror. O cristianismo prega constantemente a existência de dois opostos. O bem e o mal. As luzes e as trevas. O certo e o errado. Isso somado com a nossa mania de super explicar cada tipo de acontecimento, cada tipo de coisa, nos dá milhares de filmes com muitas explicações do sobrenatural. Por que a entidade ou o espírito existe? Por que ele se manifestou? Quando ele se manifestou? Contra quem se manifestou? Tudo isso, a maioria dos filmes ocidentais, tem resposta. E geralmente é uma resposta muito didática com algum especialista. Nesse sentido, a nossa cultura tem como base compreender e catalogar as regras do plano espiritual e depois desenvolver a história em cima disso. Uma frase que eu li no artigo sobre o horror japonês do Chris Prouch diz bastante sobre isso. Na América e Europa, a maioria dos filmes de terror contam a história do extermínio de espíritos malignos. Filmes de terror japonês terminam com a sugestão de que os espíritos continuam por lá. Isso porque os japoneses não veem os espíritos apenas como inimigos, mas como seres que coexistem com o nosso mundo. E essa frase me levou a refletir e eu acho que ela resume o porquê do terror japonês ser tão macabro e tão absurdo pra gente aqui do ocidente. Nesse tipo de obra, nada do que temos como sociedade vale de alguma coisa. Recursos tecnológicos, proteção que a modernidade pode oferecer e até mesmo proteções religiosas. São todas pífias. Dado que a compreensão japonesa do mundo espiritual contempla que não poderemos e não conseguiremos entender o mundo espiritual na sua totalidade. E é aqui que o verdadeiro terror começa. Pelo simples fato de não compreendermos, não temos o controle daquela situação, tudo fica mais macabro. Os eventos espirituais acontecem por razões que não compreendemos, eles atingem pessoas que não sabemos o porquê e muitas vezes terminam sem uma justificativa razoável. E isso vale pra todos os episódios de Amishibai, que sempre valem a reflexão depois que você assiste o episódio. E outro lado muito foda que eu acho de todas as histórias japonesas é a questão da construção do clima e do terror. Ela não é baseada em jumpscare, ela não é baseada em não te mostrar a coisa. Muitas vezes você sabe o que vai aparecer, você sabe quanto vai aparecer, a trilha te entrega tudo. Você está acompanhando o personagem para ver aquilo. Mas mesmo assim, arrepia seu braço inteiro, porque você sabe, você está sentindo, você está totalmente imerso naquele clima assombroso. Nesse momento, você está no lugar do personagem, como se fosse ele passando por aquelas delicadas e inimagináveis situações. Mas o que mais me impressiona e me aterroriza nessas histórias é a casualidade da situação. Caraca, me deu um arrepio brabo aqui agora, que isso. E os alvos geralmente são pessoas comuns e inocentes. Quando paro pra pensar na maioria dos filmes ocidentais de terror, os mais tenebrosos que eu já assisti, quando chega no final, sempre tem uma justificativa. O protagonista está passando por aquilo, porque ele é um padre, mas profundamente ele é ateu, não acredita em Deus, já quebrou uns crucifixos quando era criança. O pai da família, quando era adolescente, atropelou uma criança. A casa que eles compraram foi montada em cima de cemitérios indígenas. Sempre tem uma justificativa pra punir a pessoa responsável. E nos contos japoneses, isso é totalmente diferente. Desde uma doce garota de ensino médio que não quis brincar com as crianças, e com isso prometeu que um dia brincaria. E por não ter brincado no dia seguinte, ela foi o alvo. Há até mesmo um pai de família que queria apenas comprar um presente pro seu filho. Todos podem ser alvos de acontecimentos negativos. E isso é explorado durante todos os episódios de todas as temporadas de Amishibai. Sempre tem uma situação pra você se identificar, não importa qual tipo de pessoa você seja. Existem contos japoneses sobre alguma coisa relacionada à sua vida. Sejam eles baseados em mitos locais, como por exemplo, você poder cair dentro do buraco da privada. Ou até mesmo personificações de sentimentos ruins, como o cansaço. Que vai se aglomerando e um dia pode te levar à morte, antes que você perceba. E acredito que essa situação inteira vá muito de encontro com os nossos valores ocidentais. Que tentamos sempre achar uma resposta e uma justificativa. Se aconteceu comigo, é porque eu mereço. Se fulana tá sofrendo, é porque ela tem que ser punida. Sempre tentando encontrar uma resposta racional pra coisas que não necessariamente tem. Muitas pessoas em muitos casos são vítimas da casualidade. Acontecem coisas ruins, mas não necessariamente elas fizeram por merecer. Ou elas tiveram a ver com esse acontecido. Muitas vezes eram só pessoas normais tocando a sua vida e tentando viver tranquilamente. E no final das contas, acho que esse é um aprendizado que nós ocidentais podemos pegar com esses contos japoneses. Mesmo que não tenha esse significado pra eles lá. Coisas ruins podem acontecer. Mesmo que você não mereça de forma alguma, mas infelizmente, a vida tem dessas. Então, só depende de você fazer o máximo possível pra ser uma boa pessoa. Ajudar quem puder. Cumprir suas promessas, principalmente. E no final, mesmo que coisas ruins aconteçam, você precisa perseverar. E enxergar os lados positivos da vida. Porque no final de tudo, as histórias e memórias positivas são tudo que você vai levar. E a vida pode acabar muito rápido. Então, aproveite enquanto tem. Oxi, mãe. Maneiro esse efeito aí, Guto. Gostei. E cara, muito interessante esses conceitos aí, mano. E esse anime aí é bem interessante também. A pegada dele aí é bem diferenciada, realmente. Cara, maneiro. Eu gostei aí do estilo. De repente até baixo pra poder assistir, já que sonho episódios assim curtos. Eu gosto de estilo assim também de terror e tal. Acho bem legal. E mano, realmente essa parte final do vídeo dele aí é bem interessante ele falar isso. Porque são coisas que a gente não para pra analisar até no próprio anime, né? Tem gente que fala muito mal de anime e tal. Mas não pega ali as mensagens, muitas das vezes, positivas que aquilo dali quer trazer. E mano, isso que ele falou no final são coisas que já aconteceu comigo no sentido assim, não de sobrenatural que eu digo. Mas no sentido de você procurar fazer a coisa certa. Procurar ajudar. Procurar ser solícito. Procurar, mano. Fazer tudo de bom ali e acontecer mesmo assim coisas ruins com vocês, né? Ou comigo nesse caso, né? Mano, isso é bem frustrante até. Tem que ser franco com vocês. Pelo menos das vezes que aconteceu comigo assim, de querer ajudar alguém e de repente não receber aquela mesma ajuda, aquele mesmo reconhecimento e tal. E aí vem uma avalancha de problemas depois, mesmo você não dando motivos, por assim dizer. Mas cara, assim, no meu caso, no meu caso é o seguinte. Eu sou cristão, tá? Não é por isso que eu não tenho problemas. Todos nós aqui, enquanto estivermos nesse mundo, vamos ter. Mas quando acontece alguma coisa desse tipo pra mim, cara, eu vejo como se fosse Deus permitindo até pra poder eu aprender alguma coisa. E uma das coisas que aconteceu na minha vida recentemente foi a questão do meu filho, né? Que ele ficou aí, vocês que estão acompanhando aí há mais tempo no canal, e vocês que estão chegando agora não sabem disso. Eu tenho um filho aí que ele vai fazer nove meses. E, cara, ele... O primeiro mês dele praticamente foi na UTI. E aí bate aquele negócio, cara, mas por que comigo? Por que que tá acontecendo isso? A gente fez tudo certinho, tudo direitinho, a gente não faz mal a ninguém e tal e tal e tal. Mas eu tenho que ser franco com vocês, cara. Ao mesmo tempo que esse problema aconteceu comigo, com o meu filho tá na UTI, tá passando por aquilo ali, eu chorando junto com a minha esposa e tal. Foi o momento que eu fiquei mais forte também. E também foi o momento que eu dei mais força pra minha esposa. Cara, eu me surpreendi comigo mesmo. Então, mano, se tá acontecendo alguma coisa na vida de vocês, eu não sei qual é a crença de vocês e tal. A minha, como eu já falei, é cristã. Mas caso esteja acontecendo alguma coisa desse tipo com vocês, de repente é Deus permitindo pra que vocês venham a aprender alguma coisa pra vocês se tornarem melhores. Ou até, né, simplesmente aprender a confiar e acreditar no filho dele, o Senhor Jesus. Mythos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido aí o meu comentário e também o meu reaction. Eu achei bem da hora aqui esse vídeo aqui do Guto. Tá de parabéns aí, como sempre, pro trabalho dele. Ele pareceu meio magrinho nesse vídeo aqui. Esse vídeo deve ser um pouquinho antigo, sei lá. Bom, é isso, Mythos. Muito obrigado a todos. O vídeo dele estará na descrição pra vocês deixarem o like do cara que ele merece, tá bom? E deixe também aqui nos comentários do Negão o que vocês querem de react. E aquele que tiver mais likes e ups é o que eu estarei pegando. Eu tô fazendo assim, tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima. E valeu-a! Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. A espada dele é forte demais. Alexandre Magria... Aaaaaaaaaaaaaaaah! Um...